Fala galera, beleza? O Elton aqui pra mais um vídeo pra vocês E hoje, pessoal, hoje eu vou fazer uma trollagem com todo mundo Mas vai ser uma trollagem do bem Na verdade não vai ser uma trollagem, né? Vai ser uma surpresa Eu ia fazer pra você também, Henrique Eu ia te surpreender também Só que eu preciso de ajuda nessa, sozinho eu não consigo Então a gente vai fazer uma surpresa, você vai me ajudar, Henrique A fazer uma surpresa pra Thaís e pro Thiago Vai ser pra você também, você também não sabe o que vai ser? Cara, eu como sou o líder, o capitão dessa temporada do Casa Furacão Eu fui lá, eu tive que escolher a casa, né Henrique? Aham Pera aí, deixa eu só passar aqui Fazer duas coisas ao mesmo tempo é meio complicado Eu vou encostar o carro aqui, deixa eu só sair ali E pronto Então, igual eu tava falando, como eu sou o líder, eu tive que escolher essa casa O que você achou da casa, Henrique? Rapaz, é top, né? Cara, demorou pra mim achar essa casa, eu queria achar uma casa diferente Uma casa que, tipo assim, que ninguém esperava Uma casa totalmente diferente Você acha que eu consegui, velho, fazer isso? Ah, cara, dentro da expectativa que a gente já tá acostumado A do Thiago foi mais ou menos que a gente já tá na rotina, né? É, a do Thiago foi uma casa mais, tipo assim, luxuosa Uma casa mais, mais top, né? A do Thaís também foi mais puxando mais pra negócio de fazenda, essas coisas Pro sítio, né? Mas tá bom, agora essa, cara, essa daí Uma casa na árvore, velho Quem imaginava, nem eu acreditava que eu ia conseguir achar uma casa na árvore Pra gente passar a temporada do Casal Furacão E eu consegui, cara Mas, tipo assim, demorou, velho Demorou, demorou pra caramba pra achar Velho, eu tava tentando achar, sabe o quê? Tipo, alguma coisa subterrânea Tipo um bunker, sabe? Alguma coisa assim Rapaz Só que daí eu falei, já que eu não consegui ir pra baixo Eu vou pra cima Achei a árvore, cara E é isso aí Tá bom, amor Então tá, pessoal Então, aí qual que foi a ideia? Já que eu escolhi a casa E a gente tá aqui Eu vou tentar fazer a boa Eu vou fazer a boa Eu vou agradar todo mundo, Henrique Eu vou pagar o primeiro churrasco da nossa casa nova Rapaz, tá doido Aí tá boa Tô com o cartão Tô levando o celular pro mercado Eu vou chegar lá Vou fazer Vou comprar tudo que a gente tem de direito Vou comprar carne pra gente Refrigerante A gente vai comprar um monte de coisa Pra gente fazer um churrascão Pra gente passar a nossa temporada ali Eu vou fazer a boa pra vocês Vou fazer a boa Vou chegar lá Vou mostrar pra Thaís e pro Thiago E quero ver qual que é a reação deles O que que eles vão achar Porque, tipo assim Toda vez quando já chega um gravando com o outro Eu falo, ih, é trollagem Eu acho que eles vão até ficar desconfiados Não vão acreditar muito em mim Na hora que eu falar que foi eu que paguei Mas vamos lá Vamos ver qual que é a reação deles Então, bora pro mercado E galera Acabamos de chegar na frente do mercado O mercado tá ali, ó Perim A gente vai lá comprar Henrique, então bora lá A gente vai comprar o que? Comprar um pedacinho de carne Uma linguiça Uma coca Saco de carvão Não pode esquecer Ó, vou fazer o negócio Eu vou pedir um favor pra você, cara Já tô fazendo a boa aqui Já tô fazendo a comprinha pra gente Você não assume a choqueira, não? Oxe, deixa comigo, amor Mas você sabe dessa carne? Rapaz do céu Você é doido É profissional, rapaz Ó, será que eu confio, pessoal? Tô falando pra você Não quero comer carne queimada, hein, velho Rapaz do céu Deixa comigo, amor Então bora lá Ó, eu e o Henrique vai no mercado ali agora A gente vai fazer as comprinhas ali Vou pegar um pouquinho de cada ali Comprar um pãozinho com tomate Também é bom, hein? Rapaz, é bom, né? Pegar uma farofa Pegar um pouquinho de cada coisa ali Não sei se eu vou conseguir gravar ali Dentro do mercado pra vocês Mas é isso aí Voltando Eu mostro tudo pra vocês O que a gente comprou Valeu Acabamos de fazer a nossa compra Cara, que frio que tá, Henrique Rapaz Pessoal, tá chovendo aqui, ó Ó Tá chovendo aqui na cidade E tá um frio do caramba A gente tomou uma chuva Até ir lá e voltar No caminho Atravessando a rua E é isso aí, pessoal Compramos tudo o que tinha pra comprar Tudo o que tinha pra direito, né, Henrique? Rapaz Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho o que a gente comprou Comprei alguns refrigerantes pra gente Uma linguicinha Comprei costela ripa Limãozinho, farofa, tomate Mais refrigerante Pão Cara Tem praticamente tudo aqui pro churrasco Tudo Tudo aqui pro churrasco Acabar não vem buscar mais, né? Se acabar a gente vai buscar mais É sem miséria A gente vai passar esses dias aí De barriguinha cheia E o que você acha? Qual que vai ser a reação deles, ô Henrique? Deixa eu só acender a luz aqui Que eu esqueci de acender essa luz aí Ele vai dizer assim Sério mesmo que você pagou, velho? Eu acho que ele não vai acreditar Eu não tô acreditando Ele vai dizer bem assim Eu acho que ele vai falar que é trollagem Acho que vai ser trollagem Ele vai logo dizer Cadê minha carteira? Pra olhar se não é dele Já vai começar a olhar no banco dele Pra ver se ele vai ver a ação Fala, não, cara Eu paguei, velho E que da outra vez A gente fez isso com ele, né? É, mas aí você é a amostra Que vai chegar no seu celular E você é a amostra É, vou mostrar pra ele O comprovante, tudo certinho Tá a notinha, tudo certinho Quem pagou foi eu Ele vai ficar desconfiado Ele vai ficar desconfiado Ele vai ficar desconfiado Não vai acreditar de jeito nenhum Mas é porque a gente fez Essa trollagem com ele Na outra casa Quando ele pegou Aquela casa dele lá Mas pegou o cartão Quando ele era o líder, né? A gente catou o cartão dele Foi pro mercado E a gente comprou tudo Que a gente devia ter comprado, né Henrique? Ele ficou bravo Ficou bravo A gente gastou a nota, né? Mas aqui também não ficou barato não, tá? Não ficou barato não, tá? O senhor de Tiago Furacão Então eu espero que vocês gostem E vamos ver a reação deles agora Como que vai ser a reação deles Vocês vão ficar muito desconfiados Se vão acreditar Se não vão acreditar Vamos chegar lá Chega lá Vou gravar a cara deles Pra eles verem Pra vocês verem Bora Acabamos de chegar aqui na casa E bora ali Vamos lá chamar eles Falar pra eles que Que a gente comprou um negócio E que precisa de ajuda pra carregar Que negócio? Que negócio vocês comprou? Já vai bater a mão no bolso Caçando o cartão dele Tenho certeza Vamos lá Deixa eu acender a luz aqui Eu sempre esqueço Pra acender a luz Vamos lá moranguinho do Nordeste Rapaz Sabia pessoal Ele falou que o apelido dele É moranguinho do Nordeste Agora? Falou assim Eu não sei não Depois que eles tiraram Essa ideia aí Ô de casa Deve estar dormindo Ô Onde vocês estão? Fala tio Você está dormindo? Não Ei, nós comprou um negócio Ele precisou da ajuda de vocês Pra pegar é pesado Bora lá Não ajuda não Não? Dois marmanjos desse Não aguenta pegar? Não, é que é muito pesado Tá chovendo Tá chovendo pra caramba Não pode moer não Que ele pega aí Sai na carreira Ué, mas isso é pesado Como vai ser na carreira? Então, ó Na verdade É que tipo assim Vocês sabem como Não, tu grava por gravar só O pessoal vê Nosso dia a dia Como que a gente fica aqui Como que está sendo a nossa Nossa casa da árvore É, nossa casa da árvore Aqui, ó Então, vocês sabem Como eu sou o capitão Sou o líder dessa temporada, né? Eu resolvi Tá se achando, né? Não, é Fala a verdade Vocês gostaram da casa, né? O Henrique falou Que daqui a pouco Ele vai lá ver os boizinhos Vai montar no boi Aí eu resolvi fazer Um negócio pra vocês Eu comprei um negócio Não sei se vocês vão gostar Não sei Quero ver a reação de vocês O que vocês vão falar Capa de chuva Vamos lá, velho Vamos, vamos, tá chovendo Olha aí Coloquei no banco de trás Tomara que não lascou o banco Ascou o banco? É pesado Mentira Olha aí Nossa, eu não vou até pegar aqui Cara, eu resolvi fazer Uma trollagem com vocês Mas não uma trollagem do bem, cara Eu paguei um churrascão Pra gente, velho Mas você pagou Eu paguei, velho Certeza? Cara, eu derreti O meu cartão no mercado Olha o tanto de coisas Que eu comprei Comprei carne Comprei tomate Comprei limão Refrigerante Você fez a boa, então? Comprei tudo, cara Comprei tudo pra gente Passar essa Eu ia pegar umas coisas Não, rapaz Já tá bom Já tá bom Não, ia acabar meu limite, velho Mas é Você comprou Você também tem que fazer Não, o Henrique Já se capitalizou Com isso aí Se o quê? O Henrique falou Que vai fazer Eu ia dizer Que não ia fazer, Tiago Pra ele não querer comprar Não, não Eu tô dizendo Vou fazer Vou fazer O Henrique falou O Henrique Tomara que ele não Olha a fatura Do cartão dele Do cartão dele Pô, velho Deixa, deixa, deixa O quê? Não, eu tô brincando Rapaz, tô brincando Ele tá dizendo aqui Que vai trabalhar O picado Pra recuperar O dinheiro que gastou Do cartão dele Você entendeu Você entendeu Errado Tá vendo? Eu tô com a fatura Do meu cartão É, foi assim que ele falou Você entendeu Errado Você já entendeu O quê? O quê? Ah, eu comprei tanta coisa Que eu nem sei O Henrique saiu pegando As coisas lá Falei, Henrique, pega aí O que você quer? Quantas vezes eu escutei Você falando alguma coisa De fatura do cartão Não Falei que eu tô lascado Pra pagar minha fatura Do cartão Não foi, Henrique? Vai trabalhar muito É, ele falou assim Você entendeu o quê, então? Ah, diga aí Da primeira vez que você fez A temporada Ele pegou o seu cartão É, na primeira vez Que foi a temporada Lá, a gente fez Uma trollagemzinha E cadê minha carteira? Não vai sair Ah, eu não sei Eu vou comer Cara, não foi Aí eu falei pra você Henrique Que ele ia ficar desconfiando De mim Chegou alguma coisa Num celular? Tá carregando Lá em cima Então, aí depois Você olha Se foi no seu Você vai ver Se ele chegou lá Eu falei pro você, Henrique Ele ia desconfiar? É, ele não tô desconfiando A gente ia fazer as compras Ia fazer as coisas E ele ia desconfiar Tá, tá, tá Agora é o seguinte Eu vou comer um pão Mas agora eu tô com medo De, de, de Ele tá com uma trollagem Sei o quê Não, cara Pode olhar, cara Eu que paguei Eu paguei com o meu cartão Não, não Não acredita não Tá, tá falando Então você dá de parabéns Porque você nunca faz a boa É, é É, porque dessa vez Eu sou um líder, né? Agora Só que é o seguinte Já que ele tá fazendo isso Ele tem que acender as frasqueiras Põe a... É Ele tá dizendo Que vai... É, daí fica com você Eu? Não Não foi assim Não foi assim Não sei Aí não sei Se você quiser O que vai fazer O que vai fazer Você vem lá do Uruguai Lá do Paraguai Sei lá É, o cara já fez O cara já quase chora Pra passar o cartão Vai, meu filho Já pegou as coisas Tá lá no caixa Vai fazer o quê, né? Agora sim As frasqueiras E lenha Então é isso, pessoal Essa foi a minha trollagem do bem Que eu fiz com eles aí Tá meio desconfiado de mim ali ainda Tá achando que não foi É, vou também ainda Certinho esse negócio aí Tá desconfiado Tá achando que eu trollei Cadê o cartão dele Não que eu não possa fazer isso O que vocês acham De eu fazer isso aí Pegar o cartãozinho dele aí Pra comprar Não sei Talvez uma boia pra piscina Talvez Sei lá Vocês podem mandar lá No meu Instagram Lá O que eu posso fazer O que eu posso trolar ele Mas espera isso aí Espero que vocês tenham gostado A gente vai agora Seria a churrasqueira Fazer um churrascão ali Comer Encher a barriga Que a gente ainda não comeu nada Tamo com uma fome lascada E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa, deixa muito like E se você não assistiu os vídeos Que a gente já gravou Mostrando o tour da casa Uma casa na árvore, cara Uma casa muito massa Volta aí nos vídeos de trás Assiste todos os vídeos Deixa o like E comenta muito Já tô comendo pãozinho Aí, ó, pessoal Churrasqueira aqui, ó Rapaz Aqui é profissional, rapaz Já tirou umas carninhas Já tá assada Tá boa? Tá no ponto? Já comeu, Thaís? Ainda não Comeu agora Vou experimentar um pedacinho aqui também Bom, hein? Ficou bom, ficou bom Rapaz, isso é doido, hein? Ué, pagou o churrasco O Henrique Você viu? Falei pra você que não era trollagem Falei pra vocês que não era trollagem Vocês estavam duvidando de mim, né? Tá top É isso aí Comer também, churrasqueiro Aí Se for casar aí Quiser aí Contratar um churrasqueiro aí Deixa aí E convida eu pra eu ir comer a carne Então é isso aí, pessoal A gente vai tomar um refrigerante Comer uma carninha aqui E a gente vai curtir um pouco Nossa casa na árvore É isso aí E aí